olá tudo bem então hoje eu vou fazer um ponto fantasia e já vou ensinar aqui nessa peça tá se caso vocês quiserem fazer uma bolsa uma cesta né ou uma capinha pra um pote garrafinha pet enfim tá bom então aqui eu comecei com seis pontos depois na segunda carreira que com 12 depois 18 24 30 36 42 ok tem que ser par ok eu vou precisar de um marcador tá só pra colocar aqui no começo pra não perder o ponto tá então aqui vou fazer uma correntinha aqui nesse mesmo lugar vou puxar uma laçadinha aí eu pulo um aqui no seguinte puxa uma laçadinha e arremato então aqui já tenho um ponto então é nesse ponto que eu vou colocar aqui um marcador tá uma correntinha aqui nesse mesmo lugar olha só tá nesse mesmo lugar puxa que uma laçadinha pulo um aqui no seguinte puxa a laçadinha tá e arremato uma correntinha então agora é só repetir então aqui ó no mesmo lugar puxa uma laçadinha pulo um aqui no seguinte puxa uma laçadinha e arremato uma correntinha e vou seguir fazendo assim até dar a volta e eu vou estar sempre contando tá pra não comer nenhum ponto então eu parei aqui ó no número 38 tá 38 pontos tá eu vou parar aqui e vou mostrar uma coisa pra vocês então aqui quando eu comecei eu comecei com uma correntinha e fiz aqui o primeiro ponto então eu coloquei o marcador no primeiro ponto depois vocês vão entender porque eu estou falando sobre esta correntinha eu vou deixar um pouquinho larga tá que ela tá um pouquinho apertada fazer assim que agora eu vou usar ela tá então aqui eu vou continuar contando ok então aqui no mesmo lugar puxa a laçadinha pulo um aqui no seguinte puxa a laçadinha e faço 39 a correntinha 40 aqui no mesmo lugar puxa a laçadinha aqui eu pulo um e venho naquela correntinha que eu acabei de comentar aqui ó ok então aqui eu faço 41 ea correntinha 42 ok vem aqui onde está o marcador e prendo com um ponto baixíssimo ok só que eu vou tirar meu marcador que agora vou começar a outra carreira então aqui pra eu não sofrer depois eu faço a correntinha um pouquinho larguinha tá bom então aqui no mesmo lugar puxo a laçadinha tá aqui pulo um aqui na correntinha puxa a laçadinha e faço meu primeiro ponto então aqui está o meu primeiro ponto tá e aqui ao lado tá correntinha onde iniciei ok então aqui é só continuar ó 2 aqui no mesmo lugar pulo um aqui na correntinha puxa a laçadinha 3 a correntinha 4 aqui no mesmo lugar puxa a laçadinha pulo um aqui no seguinte 5 a correntinha 6 e assim eu vou tá então é muito fácil de fazer esse ponto sempre fazendo assim ok então aqui eu parei no 40 tá então aqui vou fazer meus dois últimos pontos então aqui no mesmo lugar puxa uma laçadinha pulo um então eu venho aqui naquela correntinha que eu fiz para subir o ponto que essa daqui tá eu sempre vai ficar ao lado do primeiro ponto ok então fica fácil aqui eu puxo a passadinha arremata uma correntinha aqui no primeiro ponto eu fecho com um ponto baixíssimo e agora começa tudo novamente então eu vou fazer aqui a corrente um pouquinho larga para não sofrer depois e aqui eu começo o primeiro ponto por um aqui na correntinha arremato uma correntinha então aqui é o primeiro ponto e esse ponto nessa correntinha é a primeira que eu fiz para subir tá então é só continuar fazendo assim sempre assim não vai mudar ok e olha só como fica o pontinho então é isso gente se vocês gostaram deixa meu joinha e até a próxima obrigada beijos tchau